O governador em exercício, José Paulo Cairolli, vistoriou nesta quinta-feira as obras na IRS 115 em Três Coroas. O trecho entre os quilômetros 27 e 29, que liga o município a Gramado, está bloqueado para estabilização e recomposição da rodovia. O governo está presente, independente do trabalho que a GR vem fazendo, que é o trabalho lovar, essa é uma forma que o governador, estando presente, é uma demonstração da preocupação que o governo Sartori tem no cuidado com a infraestrutura. Sabemos que aqui é uma estrada extremamente importante para o turismo. Com investimentos de mais de 11 milhões de reais, os reparos começaram a ser feitos na primeira semana de janeiro, pela Secretaria dos Transportes e a empresa gaúcha de rodovias. A obra hoje está sendo feita aproximadamente de 25 a 30% do total da execução da obra. Nós estamos rigorosamente dentro do cronograma, graças a Deus não choveu, isso tem nos favorecido muito, essa questão climática agora. E estamos dentro da expectativa de conseguir concluir essa obra em quatro meses a partir do início. Já passamos em torno de 20 dias aproximadamente e estamos esperando concluir ela dentro do cronograma.